remédio anti-inflamatório natural de graça para você natural e de graça Pedro como assim hormônio ainda sim claro que sim antes eu quero falar sobre um hormônio que tem no seu corpo aí que ele é anti-inflamatório só que se ele tiver elevado ele pode causar sérios problemas para você eu tô falando do cortisol é cortisol é um remédio o cortisol do seu corpo é um remédio é um hormônio anti-inflamatório tanto é que quando a gente tem algum problema qualquer problema que a gente tenha de saúde o cortisol ele aumenta porque porque qualquer problema de saúde que você tem e até mesmo psicológico ele vai gerar uma sobrecarga de estresse e uma sobrecarga de estresse ele vai gerar muitos problemas daí as suas adrenais ela produz o cortisol para defender você só que isso aí não funciona 100% bonitinho não porque se o cortisol ficar elevado muito tempo aí ele já começa a gerar problema para você aí ao invés de ser benéfico ele passa a ser maléfico tá então só para dizer para você que o cortisol ele também é um remédio anti-inflamatório é natural tá no seu corpo com que que se fabrica cortisol no meu corpo pedro colesterol colesterol precursor de todos esses hormônios mas o hormônio D grátis é para você e usufruir dos benefícios anti-inflamatórios é a vitamina D é a vitamina D foi chamada de vitamina D mas hoje já se sabe que a vitamina D é um hormônio e potentíssimo ele é anti-inflamatório tanto é que pessoas que têm muitas dores no corpo se você for olhar a vitamina D deles essa vitamina D com certeza vai tá baixa tá ou seja a vitamina D ela protege o seu corpo ela ajuda você com esse negócio de inflamação por todo o seu corpo tá e a vitamina D é de graça porque que a vitamina D de graça porque se você tomar sol pelo menos 20 minutos por dia pelo menos 70 por cento do seu corpo tem que estar descoberto você já vai estar protegido ou seja você vai ter aí a quantidade de vitamina D que você precisa para o seu corpo então vitamina D é um anti-inflamatório muito potente o cortisol também e é de graça é de grátis é só você ficar no sol a mas eu não quero ficar no sol eles falam que sol faz mal para saúde tal coisa ou então faz o seguinte faça a suplementação de vitamina D é barato hoje a suplementação de vitamina D é muito barato você vai gastar quase nada para você se proteger por todo o tempo você pode tomar isso todo dia não tem problema nenhum é um excelente anti-inflamatório e se você colocar a vitamina K2 junto com a vitamina D que eu digo que é indispensável você fazer isso você vai tá dando mais um passo gigantesco nessa coisa de inflamação tanto é que alguns especialistas dizem que a vitamina D junto com a vitamina K2 ela é meio que que substitui aqueles anti-inflamatórios que a gente compra lá tal da prednisona essa coisa toda tá olha só para você ver a potência dessa coisa bom a vitamina D é sol de graça e a vitamina K2 onde é que eu acho de graça você acha nos queijos curados principalmente queijos importados da França e você consegue também no fígado dos animais e você consegue também no nato nato é aquela soja fermentada japonesa que é o lugar onde mais se tem vitamina K2 na natureza então tá aí essa dica para você tá conhecimentos como esse você adquire fazendo um curso de naturopatia da faculdade indústria da saúde Brasil a faculdade indústria da saúde Brasil prepara você para o mercado de trabalho isso mesmo a naturopatia é uma profissão e a gente se preocupa com a qualidade do ensino que a gente tá oferecendo para você esse curso tem uma duração de dois anos nesses dois anos você vai aprender mais de 20 disciplinas relacionadas a terapias complementares alternativas e isso você vai aprender usar meios naturais para promover saúde resolver problemas de doença também tá são dois anos de curso as aulas são online você não precisa nem sair da sua casa as aulas são ao vivo no momento que você tá assistindo a aula é o momento que ela tá sendo transmitida isso é bom para gente dialogar isso é bom para você tirar suas dúvidas tá ter aquele contato professor e aluno aluno e aluno no ambiente virtual no final você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior que dá mais peso a sua formatura tá então se você sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural ou se você sempre quis ajudar as pessoas a ter saúde ensinar as pessoas como usar a natureza para promover saúde essa é a sua oportunidade às vezes você já tá cansado de trabalhar na área que você tá trabalhando que é mudar de profissão essa é uma oportunidade é um curso de extensão acadêmica tá você não precisa ter faculdade nem universidade para fazer esse curso se você ficou interessado liga no telefone que tá aqui embaixo seu vídeo que é o WhatsApp você pode passar uma mensagem de WhatsApp para o PHD ou doutor naturopata João Dapper e fazer a sua matrícula fazer a sua inscrição começar o quanto antes do seu curso serviço e daqui a dois anos você já vai ter com seu certificado em mãos podendo atuar na área da saúde natural como um profissional naturopata natural como um profissional naturopata ó